Música Mês de agosto já começa a correria Muitos romeiros com destino a Maria Enfrenta o sol, a poeira, a chuva fria Pra visitar Nossa Senhora da Badia A rodovia fica toda enfeitada É muita gente caminhando na estrada Com muita fé, esperança e alegria Pra visitar Nossa Senhora da Badia Música Sai de Uberlândia uma grande multidão Na rodovia até parece procissão Pagar promessa e pedir para a família E agradecer Nossa Senhora da Badia E quando chega o romeiro não tem pressa Está chegando pra pagar sua promessa E de joelhos ele sobe a escadaria Pra agradecer Nossa Senhora da Badia Sai de Uberlândia uma grande multidão Na rodovia até parece procissão Pagar promessa e pedir para a família E agradecer Nossa Senhora da Badia E quando chega o romeiro não tem pressa Está chegando pra pagar sua promessa E de joelhos ele sobe a escadaria Pra agradecer Nossa Senhora da Badia E de joelhos ele sobe a escadaria Pra agradecer Nossa Senhora da Badia Essa é a nossa homenagem A todos os romeiros que estão pegando o destino a Romaria Que vão com Deus Que Nossa Senhora da Badia Abençoe a todos vocês Que façam uma linda e bela caminhada E o programa certo A festa continua bonito Continua apaixonado Vamos trazer aqui Cantando pela primeira vez O meu amigo Danilo Batista Deixa cair Dieguinho E´ol E oi E oi Obrigado.